Tudo se iniciou no Jardim Europa, a equipe estava em patrulhamento, quando avistou um indivíduo com a mochila. Ele estava atravessando a rua e no momento em que ele avistou a viatura, ele tentou evadir-se do local. No entanto, a equipe de forma dinâmica procedeu à abordagem e foi encontrado com esse indivíduo duas peças de maconha nessa mochila. Em posterior entrevista, esse indivíduo disse às equipes aonde ele haveria pegado essa droga, que era em uma residência no setor Buriti Serene, Aparecida de Goiânia. Diante dessas informações, as equipes diligenciaram até o local e chegando lá foi descoberto um laboratório de refino de cocaína, com vários insumos, com crack, com balança de precisão, com diversos aparelhos celulares, dinheiro oriundo do tráfico de drogas e o que cumpre ressaltar que quem refinava essa cocaína e esse crack eram duas mulheres que estavam no local. Quantas pessoas foram presas? Foram presas três pessoas ao total, um homem e duas mulheres. Como é que funcionava esse tráfico? Vendia primeiras na região? Isso. De acordo com a entrevista dos presos, eles nos disseram que era o seguinte, alguns indivíduos deixavam a droga com essas mulheres, essas mulheres ali faziam um refino, refinavam todas as drogas, os insumos, posteriormente entregavam novamente a esses rapazes que distribuíam na região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.